Bem, na segunda-feira, na última segunda-feira, nós noticiamos aqui no Jornal da Onda a informação de um acidente com uma van da Prefeitura de Luz que levava três pacientes para fazer hemodiálise e bateu na traseira de um caminhão. Isso aconteceu na BR-262, na cidade de Bom Despacho. Demos os detalhes do acidente que foram informados pela Polícia Rodoviária Federal. No entanto, faltou uma informação muito importante, por sinal, e que só veio à tona após denúncias. O motorista da van, funcionário público que transportava pessoas para fazer tratamento de saúde, estava completamente bêbado e foi preso em flagrante. Veja os detalhes na reportagem. De acordo com o boletim de ocorrência, o teste do bafômetro foi feito nos dois motoristas envolvidos. No do caminhão, que não acusou o uso de álcool, e no da van, de 29 anos, que apontou 0,93 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ainda segundo o registro, ele foi preso em flagrante após receber atendimento médico. No domingo, o juiz da vara plantonista da microrregião concedeu liberdade provisória a ele sem o pagamento de fiança. O magistrado embasou a sua decisão pelo fato do motorista ser réu primário, ter residência fixa e identidade certa. Apesar da liberdade provisória, o juiz determinou de forma cautelar a suspensão da carteira de habilitação dele por seis meses. A van transportava três pacientes para realizar a hemodiálise em bom despacho e bateu na traseira deste caminhão, que reduziu a velocidade em um radar. Um deles, de 62 anos, já recebeu alta do hospital. Um homem de 76 e uma mulher de 51 continuam internados, mas estáveis.